E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo, que frio, hein? Batendo recordes de frio estas últimas madrugadas em todo o estado de São Paulo. E tem geada na Serra da Mantiqueira. Quem está em Campos do Jordão, quem vive lá já está acostumado. Agora quem está aproveitando um pouco esses dias lá, está sofrendo um frio danado. Afinal de contas foi para quê, né? Foi para sentir frio. E o frio vai permanecer durante as próximas noites e madrugadas. Noites limpinhas, então cai rapidamente a temperatura depois do pôr do sol. E só vem frio pela frente. Noite, madrugada, até o amanhecer, mínimas lá embaixo. Durante o dia, amplitude térmica. Sobem as temperaturas por causa do sol. E vão, a menos aí, durante a tarde, até os 23, 24 graus no litoral. Na capital também, 26 graus no interior do estado. Noites frias, não esqueça agasalhos e cobertores reforçados. Vai assim a semana inteira, pelo menos até este final de semana. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.